vai manter seca, é só sol, eu não vou atacar com o pneu, eu vou segurar um pouco, se quiser passar, passa, tá ligado? A Harrison, ela é, mano, ela é pitbull, ela não vai deixar, ela já deixou, o cara veio, passou e foda-se, tá ligado? Nem fingiu que nem era com ele, a gente pode vir de ultrapassagem, a gente pode vir, vamos...